Música 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 O G, vou fazer o vídeo agora, eu vou copiar os meus filhos. Vou fazer um vídeo agora. 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 . 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 Eu acho que é só o que é a pena de mim. Eu acho que não me lembrei. Não me lembrei. Isso aí eu não me lembrei. Só que não me lembrei. Então eu acho que não me lembrei. Então eu vou dizer que é uma coisa que eu não me lembrei. Então eu não me lembrei. Eu não me lembrei. Eu não me lembrei. Você é um pure gold. Estou em um pedido. Sim, mam. Passado na e. Passado na panoram e. Hangul na. E o o o reno, é o o o reno? E yung valuation ian. E yung gi-borne, e pag- cultures i nang isang eyes. Sada na na nayayayayayayayand leban sa louis. Seba ko i o oошin ni si yo, sa pag- Figure 76 00T o o. k beta-k teta. disappearing nga iyaayayay nga iyanado yung bi importante ma isa. Korean variant ah tayo sa kita mo. malag talaga noong Samsung. Ara ho es.. O que é? Não é o original na Liga Samsung G O? Então... Você vai encontrar... Você vai encontrar uma coisa que eu morro Então, eu vou encontrar uma coisa que... É o que é o original na Liga Samsung G Não é o original na Liga Samsung G O? Eu... Você vai encontrar uma coisa que não vale, Liga o 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 Ressentos Como você está assistindo? Você está assistindo a sua vida. Você está assistindo o que você está fazendo. Eu estou assistindo. Não sei sé, eu estou com muito muito. Mas você está assistindo. Para você também estará com 8 anos. Não, 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 não. Ah, mas não ela só se ligou para você que você conseguiu a repetição Agora, sua experiência foi Você tinha знакомido por mim? Algo que você está roubando. Apesar de ser mais complexo e mais difícil? Eu o que você gosta de fazer? E aí, agora é só, brad. Alam mo, é o balut. Balut-tondo. Ah, o. Paglampas lang. Seguro que você está no balut-tondo, para o tempo... E aí, o balut? O, o. E aí, o balut? E aí, o sa canila? E aí, o balut, o balut, o balut. Basta, kung galing ka ng balut, mga 10 to 15 minutes lang, nasa agora ka na. E aí, o. Malay mo, ma'am, after nung bupitan, nagrag, masong ganun pa. Magkakaayaan na yan, e, no? Pa'n ang bupit na balut na ganun? Pero hindi naman siya. Napaganan siya, e, na, brad. Ah, mahal mo, Sarah? O, naman, ma'am. Bobcat, e. Kaya nga, hindi ka, e, na, ano pa yung likod, e? Pinagkakait mo pa yung sa likod mo, e. O, naman, ma'am. O, naman, ma'am. Kahit kasi kunin din natin, brad, di rin ano, e, no? Kasi ganyan lang kay X-E-E-L. X-E-L? Laging salang nating, e. Laging salang nating. Yung hati raw niya, dun daw sa, ano. Ha? Yan, e. Huh? Buruk kaya. Lantas, ini siapa buka? Hehehe, uang sa inja. Vamos lá. 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 Vamos lá.